Com apenas uma chapa, a Associação dos Moradores da Praia do Sol, a Amprasol, realizou neste sábado a eleição de sua nova diretoria. Liderado pelo presidente reeleito, Elcio Balbinô, o grupo Planeja Agora ampliar e buscar melhorias para a localidade. Nós temos dois anos de muito trabalho, lutamos pelo asfalto da Praia do Sol, que foi um grande sonho, com grandes parceiros da Praia que nos ajudaram. Muitas reuniões, benfeitorias na associação, é um trabalho muito bacana ligado ao turismo também na nossa praia, com o apoio do Melo, do turismo, que sempre esteve ao nosso lado aqui na antiga gestão dele, no turismo de Laguna. E estamos aí agora com grandes projetos para esses próximos dois anos. Outro evento grande, final de ano, vamos tentar programar com shows internacionais, como tivemos no ano anterior. Aí temos uma visão de alguém meio conversado, surpresa, nos próximos 30, 60 dias. Enfim, vários projetos. A comunidade, Poço de Saúde, agora vai sair confirmado pelo prefeito, pela Secretaria de Saúde. Vamos aí começar a reformar o antigo posto de polícia, o nosso posto policial, para transformar em posto de saúde. Acho que 60 dias estamos com ele ativo.